Muitas vezes acontecem coisas conosco que nós não entendemos num primeiro momento e é necessária uma atitude de nossa parte para com aquilo que é um desígnio de Deus. Como nós vamos agir nesses momentos? Na liturgia de hoje, nós temos São José diante de um mistério. Ele não está entendendo o que acontece. Ele vê a sua esposa Maria Santíssima, a qual ele tinha encantos de admiração, tinha um verdadeiro enlevo por ver a santidade da qual ela vivia. E ele está diante de um mistério, porque ele vê os sinais da gravidez em sua esposa. E era tanto respeito, era tanta admiração que São José nutria por Maria Santíssima, que ele não se sente à altura de tão elevado mistério e decide abandonar Maria em segredo. Entretanto, nessa circunstância, aparece-lhe o anjo enviado por Deus para anunciar-lhe que Maria iria conceber pela ação do Divino Espírito Santo. E São José, então, aceita esse desígnio de Deus, aceita esse anúncio e passa a acompanhar Maria, mesmo não entendendo tudo o que estava acima da sua compreensão, porque era um mistério da fé, era um mistério ao qual ele deveria simplesmente dobrar os joelhos do seu coração e estar acompanhando com plena humildade, com plena gratidão por aquilo que Deus estava realizando. E assim acontece conosco também. Estamos às vésperas praticamente do Natal e muitas vezes em nossas vidas pode acontecer coisas que nós não entendemos. Pode ser que Deus tenha desígnios que não entram em nossas cabeças, que são muito pequenas para os desígnios imensos, gigantescos que Deus tem. E nós precisamos, muitas vezes, simplesmente dobrar o nosso entendimento, dobrar as nossas vontades, os nossos critérios e buscar aquilo que é a vontade de Deus para nós, para cada circunstância. Então vamos pedir, nesse período final de preparação para o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa humildade e, sobretudo, essa docilidade para com os desígnios da providência, que o nosso coração se encha de fé, se encha de esperanças e que, nesse Natal, nós possamos estar inteiramente consonantes com aquilo que é a vontade de Deus a nosso respeito. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria!